Bem-vindo a mais um vídeo de comprinhas, já vem a comprinha né, o repór está faltando uma semana, já peguei algumas coisas aqui, papel higiênico, cloro, danonina, gelinha, relaxa, feijão, letal, agora eu estou procurando um detergente, não sei ficar não, que for no banheiro, vai ao box do banheiro, então vocês acompanhem comigo, vou mostrar um pouquinho, vou mostrar o meu vídeo, mas vocês estão acompanhando, então tchau. Bem-vindo, porque no pão preto está falando que tinha muitos promoções, mas na cabeça promoções, feijão mesmo, não tem, ai de Deus, eu odeio esses mentirosos, mas vou comprar algumas coisas aqui, e vou comprar algumas coisas aqui, mas não tem tudo que está no confeitinho ali, cloro eu não encontrei, mas algumas coisas não tem, e vou perguntar se vai ver quanto, lá nisso estou na fila da carne, se não tiver as carnes que eu quero, quero devolver tudo, vou esperar, vamos aguardar. três caserinhas. Três caserinhas. Três caserinhas. Três caserinhas. Três caserinhas. Olha, pra pegar ela. Obrigado. 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 Xampo novo. Nossa, adorei. R$ 21,90. R$ 23. Nossa, que legal. Xampo condicionador. Bem legal. Nossa, acho que eu já estou gravando. Mais caro para danar. Meu Deus. Jesus. Tudo carinho. Carca. Bem perdido. A da da Belly. Gostei dessa linha. R$ 25,00. Mais. Querendo pentear. 14,00. Nunca vi essa marca. Aqui tem. Não, não é esse que eu quero mostrar. Olha. O que eu tenho, olha. Esse aqui é novo. O que eu tenho, olha. Mas eu achei ele tão molendo. Eu acho que não é bom não. Um pequeno. Muito feliz. Aqui dá saindo. Meu liso. Creme para os pés. Estou precisando desse. O que mais? Renda fechando. R$ 7,98. R$ 7,98. Peguei um. Claro. Ah, deu certo. Está barato. Tem escala. Dois, mano. Está barato? Não, não. Tem escala. Peguei um. Tchau. Um pouquinho de talha, então não faço isso. Tem que ser esse aqui mesmo. Pronto. A reposição para a semana está pronta. Foi bastante carne e não sei se eu vou gravar nada. Mas a carne ainda não foi bastante. A carne doido, a carne doido, o grão, a salsicha... Um monte de coisa. Vou mostrando aqui mais um pouco. Uma maneirada. Olha aqui, está tudo aqui. Ah, falta a caixa de sabão. Que eu ainda vou pegar. Vou pegar um miojo aqui, que salva a vida. Esqueci. Salva a vida no dia que você está meio cansado. Porque eu vou andar para a escola. Então, vou pegar dois miojos aqui. Só dois. Eu dificilmente como miojo. Ah, eu não almoço praticamente. Eu não sei não, mas minha comprinha aqui. Depois de semana eu vou cair. Ah, falta um alho e assim. Pronto, que é meu vestidão. Eu acabei comprando mais shampoo para cachorro. O alho e tipo... Chegando tudo. A marca é nova. Sei lá. Tem um molhinho. O nosso cachorro está enjoadinho, mas eu também peguei esse molhinho. Tchau, gente Tô comprando demais Agora eu posso pegar a carta da Mayfoy Gostei desse negocinho Vai estar R$ 37,98 R$ 37,98 Agora não sei se você vai ver Semi-automático Então é na cordinha R$ 37,00 Na Shopee R$ 17,00 Ah, é isso, gente Tchau Vou terminando por essa Vamos Pronto Minha roupa está bom Finalizado Tchau, gente Tchau 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 E vamos pro caixa Tchau 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 Obrigado.